Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a receita vai ser um recheio de leite ninho, não vai ao fogo. É muito delicioso e ideal para você usar em vários tipos de receita. Então, vamos para o vídeo. Então, em uma tigela, eu vou utilizar 300 gramas de nata. A nata tem que estar bem gelada. Uma caixinha de leite condensado, gelada também. E vou acrescentar agora 115 gramas de leite em pó, de boa qualidade. Pois vai interferir na qualidade do recheio e no sabor. Então, é só a gente bater isso muito bem. Não tem segredo nenhum, são só esses três ingredientes. Então, se você quiser suavizar, pode acrescentar creme de leite, desde que ele esteja 20% de gordura, para que ele não venha amolecer o recheio. E a dica que eu quero dar para vocês, é que eu utilize um leite em pó sem açúcar. Pois, com o açúcar, ele amolece muito e não é legal. Então, se você utilizar um leite em pó de muito boa qualidade, ele vai ficar um recheio mais suave e bem mais consistente. Então, é só bater por 5 minutos e ele já vai chegar em ponto de recheio. E se na região de vocês for muito quente, você então hidrata ali um pacotinho de gelatina, conforme a instrução do fabricante, e acrescenta e bate muito bem por mais 3 minutos. Pessoal, esperamos muito que vocês tenham gostado desse recheio maravilhoso e fácil. E depois, contem aqui para a gente o que vocês acharam. Deus abençoe a todos e até a próxima!